ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Baderna e confusão entre foliões assustam moradores do Parque das Laranjeiras em Manaus. Brincantes subiram em ônibus e ocuparam a principal avenida do bairro com paradões de som. O primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus no Brasil foi confirmado em São Paulo. No Amazonas ainda há dúvidas quanto à prevenção contra o vírus. Nesta quinta-feira, profissionais de saúde de todo o estado vão participar de uma espécie de treinamento sobre o coronavírus aqui na Fundação de Medicina Tropical de Manaus. Começa a quaresma. A preparação de 40 dias antecede a Páscoa e é iniciada com a tradicional missa de cinzas. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal em Tempo, que está só começando. Olá, muito boa noite para você. A noite de terça-feira foi marcada por cenas de vandalismo. Foliões que participavam de um bloco de carnaval no Parque das Laranjeiras tomaram conta das ruas, impediram o ir e vir das pessoas e ainda causaram transtornos aos usuários de transportes coletivos que passavam pela avenida Newton Lins. As cenas desse absurdo você vai ver agora na reportagem de Débora Martins e Luiz Fernandes. As cenas de vandalismo foram registradas nesta terça-feira no bairro Parque das Laranjeiras, zona centro-oeste de Manaus. A superlotação fez o público extrapolar o terreno do imóvel. As imagens mostram os foliões pulando em cima de ônibus em movimento. E em cima de uma parada. Até a estátua de Dom Quixote serviu de palco para os vândalos. A alteração no tráfego de veículos foi feita para amenizar o transtorno aos condutores e usuários do transporte coletivo. Porém, em dado momento, as pessoas invadiram as pistas e tudo fugiu ao controle dos agentes de trânsito. Se tivesse que sair daqui para uma emergência por um problema de saúde como nós temos aqui em casa, não sairia, porque carro aqui em cima, tudo tomado. Essa rua você não via, tinha mais de 50 mil pessoas só aqui nesse pedaço. Nunca tinha acontecido, é a primeira vez. Geraldo conta que precisou chamar a polícia mais de uma vez para conter a baderna em frente à casa dele. Um tumulto total, nunca vi tanta bagunça, nunca vi realmente. O carnaval que era para transcorrer pacífico, lá dentro da faculdade, ficou aqui na rua, realmente onde fazia tudo que era possível. Pela manhã, o lixo deixado pelos organizadores do evento no meio da rua também gerou revolta. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que vai ser aberto um inquérito policial para apurar eventuais responsabilidades dos organizadores do bloco no dano causado ao patrimônio público. Além disso, será avaliado se houve descumprimento na portaria do Carnaval 2020, que regula as atividades em vias públicas. Quanto aos danos aos coletivos, um Instituto Municipal de Mobilidade Urbana vai verificar junto às empresas de transporte os reparos necessários. Nada contra esse tipo de manifestação, as festas, as pessoas de fato têm o direito de se divertir, mas tem também que ter atenção e preocupação com o ir e vir das outras pessoas e com o bem-estar de quem está vivendo naquelas imediações. Afinal de contas, eram pessoas que estavam dentro de casa, aprisionadas, em função de uma festa que não tinha nada a ver com elas. E hoje é quarta-feira de cinzas, dia em que a Igreja Católica lança a campanha da Fraternidade 2020. O tema deste ano é uma reflexão sobre o valor da vida. A abertura da programação foi marcada por um café da manhã servido para moradores de rua. O café começou a ser distribuído às sete horas da manhã de uma maneira diferente. De acordo com o padre Geraldo, essa é uma forma de olhar mais de perto as necessidades do próximo. A igreja quer chamar a atenção da própria igreja, dos membros, para que possam ser mais solidários, mas chamar a atenção também da sociedade para que se conscientize que a vida é um valor, é um dom, é muito importante. Para o João Paulo, que vive nas ruas há cinco anos, participar de um café à mesa significa ser valorizado. Uma maravilha, um projeto desde daqui é maravilhoso. O evento abre a campanha da Fraternidade 2020, que tem como tema a fraternidade e vida, dom e compromisso. E o lema da campanha deste ano é viu, sentiu compaixão e cuidou dele. O objetivo é justamente colocar em prática ações que podem ajudar pessoas com necessidades diversas. Eu creio que a campanha da Fraternidade vai nos ajudar a perceber a importância de nós abraçarmos a nossa vida. A campanha da Fraternidade é tradicionalmente coordenada pela Igreja Católica. Porém, outros grupos sociais e até mesmo de outras religiões abraçam a causa. O bem deveria ser e é o elo que deve unir os cristãos. Uma das atividades que serão realizadas durante a campanha é a doação aos carentes. E aí você pode fazer parte dessa ação solidária doando lençol, roupas, calçados para ambos os sexos e material de higiene. Para entregar os donativos é só ligar para o número 99534-3443. E agora a gente vai ao vivo para a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, onde está o repórter Vitor Massulo. Ele que acompanha a Missa de Cinzas que está acontecendo nesse momento, né Vitor? Boa noite para você. Olá Alex, boa noite a todos que nos acompanham ao vivo no Jornal em Tuco. A quarta-feira de cinzas é uma data importante e tradicional para os fiéis. É um período em que os fiéis entram em penitência e intensificam as orações. A quarta-feira de cinzas está sendo celebrada aqui na Igreja da Matriz, no centro da capital e em outras igrejas na capital do Amazonas. É um período em que inicia a quaresma e a missa é presidida pelo arcebispo Leonardo Steiner, aqui na Igreja da Matriz. Nossa equipe acompanhando vai trazer uma reportagem especial sobre essa data. Eu volto com você. Ok Vitor, muito obrigado pelas suas explicações. E cresceu o número de motoristas dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas em Manaus. Já iniciamos o Jornal de hoje mostrando que muita gente andou bêbada aí pelo carnaval. E este ano as estatísticas apontaram crescimento de 20%. A fiscalização começou na sexta-feira. Aproximadamente 80 agentes atuaram em diversas zonas da cidade. Na terça-feira, só na barreira policial da rodovia AM-010, mais de 15 veículos foram notificados por irregularidades. A fiscalização é necessária para garantir segurança. Evita que pessoas imprudentes se dirigam ao colizador. As pessoas têm que se conscientizar, né? Bebida e trânsito não combinam, né? Essa fiscalização acontece todos os anos no período do carnaval em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Os agentes da PRF são responsáveis por fiscalizar todos os veículos que passam pela BR-174. E os agentes do Detran fiscalizam todos os veículos que chegam à capital amazonense pela AM-010. Nós estamos fazendo etilômetro em todos os condutores que estão sendo abordados. E lógico, cobibindo outras infrações de trânsito. Este ano, houve um incremento de 20% no número de motoristas flagrados alcoolizados. Foram 272 autuações. Só no sábado, 105 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. Um recorde em apenas 10 horas de operação. Quatro pessoas foram detidas. Nesse período, principalmente de carnaval, um dos principais fatores aí que ocasionam acidentes, muitas vezes até vítimas fatais no trânsito. Na manhã desta quarta-feira, dois veículos capotaram em zonas diferentes da cidade. Em um dos casos, testemunhas disseram que o motorista vinha de uma festa e estava sob efeito de bebida alcoólica. Ele perdeu o controle do veículo, capotou e caiu no igarapé dos franceses. O motorista, Will de Souza, de 38 anos, escapou com escoriações leves. Este ano, o número de testes de alcoolemias feitos pelo Detran dobrou. Foram 5.700 testes para pouco mais de 2.500 do ano passado. E olha, gente, um dos capotamentos citados na reportagem ocorreu por uma razão diferente. O médico cirurgião José Baima perdeu o controle do veículo quando trafegava pela Avenida das Torres, a caminho do Hospital Francisca Mendes. Ele tentou evitar o atropelamento de um cachorro, mas o acidente foi inevitável. O carro capotou e saiu da pista. Por sorte, como a gente viu, o motorista sofreu apenas escoriações leves. E a seguir, a gente traz a repercussão da reportagem exibida semana passada sobre o lixão de Itacoatiara. O Tribunal de Contas do Estado está cobrando soluções definitivas para o problema. Agora, 18 horas e 26 minutos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho